Bom dia, gente. Estreando aqui o nosso microfone novo com o deputado Zé Bistene hoje. Ele foi o eleito para estrear o nosso microfone. Mostra aqui, mostra. Gostaram? Muito bem. O deputado Zé Bistene, que é da base de sustentação do governo, falou hoje que existem parasitas no governo, que todo governo tem, mas que esse governo também tem parasitas. E eu queria o nome desses parasitas, deputado. Bom dia. Bem, primeiro eu quero agradecer por estrear esse microfone, né? É, quanta honra. Poxa, honra para mim estrear o microfone. Mas geralmente, Angélica, eu costumo sempre dizer, pela experiência que eu tenho, que em todos os governos sempre tem aquelas pessoas que não produzem, que não contribuem para o bom andamento do sistema, né? E são justamente essas pessoas, pessoas que querem me jogar contra o governador, o governador contra o deputado Zé Bistene. E eu deixei bem claro aqui da Assembleia Legislativa, né? De que ninguém vai conseguir nos separar. Eu acho que eu fiz parte desse projeto de chegada, nós chegamos e chegamos com o compromisso de fazer um bom governo. É isso que a população acriana cobra do novo governante Gladys Cameli. E eu, né, a população me deu a oportunidade de voltar à Assembleia para buscar essa governabilidade. Ajudar, com a minha experiência, o governador a tocar esse estado. Portanto, quando eu me referi a parasitas, são geralmente aquelas pessoas que estão lá nomeadas com sexo, né? Algumas pessoas é uma minoria, mas que prejudica, muitas das vezes, do bom andamento, do compromisso que o governo tem com o Acre e com a sua população. E críticas, né, governo, deputado Zé Bistene, a gente sempre faz a pai, a mãe, a filho, a irmão, a todo mundo. Agora eu quero saber, quando o senhor faz alguma crítica ao governo ou a forma de governador, governador, eu ia dizendo senador, eu troco tudo aqui, os cargos políticos, ao governador Gladys Cameli, como é que ele reage? Bem, eu não estou fazendo crítica nenhuma ao governador Gladys Cameli. Eu apenas estou chamando a atenção, tá certo? Que alguns membros que compõem a sua equipe de governo não estão falando com a verdade, não estão levando as informações corretas, principalmente na questão do sistema único de saúde do nosso estado. Eu não me referi aqui a nenhuma crítica ao governador, pelo contrário. Estou falando uma forma geral, assim. Quando o senhor fala alguma coisa que não se adequa muito, como é que ele reage? Bem, eu acho que, pelo menos comigo, tem mantido sempre o respeito. Não é agora como governador. Desde quando eu fui dirigente, presidente do partido, ele como senador, nós mantivemos sempre esse respeito. Desde a época do governo do tio dele, a Rolê Cameli, que nós temos essa relação com a família, eu dizia que uma relação familiar. E claro, evidente que alguns erros eu vou ter que colocar para ele. E eu sempre tenho colocado com muita clareza e com muita transparência e vou continuar assim. Eu estou na Assembleia Legislativa com o compromisso de fazer com que o nosso governo possa corresponder às expectativas e aos anseios da população acriana. Deputado, com relação ao Sistema Único de Saúde, exatamente a que o senhor se refere? Que críticas que estão sendo feitas? Não, a crítica que eu faço é que recentemente houve um decreto da nova secretária retirando os anestedistas e ortopedistas da fundação hospitalar. O único hospital no Acre de alta complexidade é justamente a fundação hospitalar. Quando vem alguém de qualquer município, vai para lá ser cirurgiado. As cirurgias eletivas são lá, os transplantes são lá, os tratamentos de hemodiálise também são lá, a recuperação de deficientes físicos são lá. E só quem passou pelo sistema sabe quanto custa um paciente dentro de uma UTI. E eu tenho visto aí a imprensa e ela mesmo falar de que está mandando todos os meses 3 milhões de reais como se aquele dinheiro fosse da Secretaria de Saúde. Aquilo dali é produção lá da fundação hospitalar. Antigamente a produção vinha direto para a conta da fundação hospitalar. Com o projeto do ex-governador Tião Viana, mudou. E esse dinheiro cai no fundão. E a Secretaria é meramente repassador desse recurso. Portanto, o dinheiro é da fundação hospitalar. É o único complexo. Para você ter uma ideia, eu tenho informações que durante esses sete meses foram repassados 24 milhões para o município de Cruzeiro do Sul e foram repassados 22 milhões para a fundação hospitalar. Portanto, é uma diferença. Quer dizer, um hospital, um único hospital de alta complexidade que a fundação recebe muito mais, muito menos do que o município. E além do mais, esse convênio que tem com o Santa Juliana, a CESAC repassa 2 milhões e 400. E atende um sétimo só do que a fundação hospitalar. Então, tem algo errado. Teria que fortalecer a fundação, o sistema público. Porque é o único hospital de alta complexidade. É lá que se faz os transplantes, é lá que se faz o tratamento de hemidiálise, é lá que se faz a recuperação dos deficientes físicos, as cirurgias eletivas, todas elas são feitas lá. O que vai ocasionar? Vai ter estrangulamento do sistema. O sistema, recentemente, ela passou 12 pacientes ortopédicos para a fundação e retirou os ortopedistas de lá. Como é que esses pacientes vão ser vistos por esses profissionais? Há um equívoco, há um erro. E a gente espera que ela reveja essa situação. Porque, na verdade, isso prejudica muito. É o governo do Estado. A população está aí. A população quer melhorias. E eu, com a minha experiência, estou aqui para ajudar. Eu não estou aqui criticando. Eu estou falando a verdade. E vou estar aqui sempre em defesa do bem-estar do nosso governo e da nossa população. Até porque as reclamações em relação ao sistema de saúde aqui no Acre são diárias, né, deputado? E a impressão que dá é que a população do Acre fala uma língua e a Secretaria de Saúde fala outra. É, eu acho que nós temos bons profissionais, excelentes profissionais para tocar o sistema único de saúde. E eu vi recentemente aí, eu não sei qual foi a notícia, o blog, o jornal, que já colocou que eu chamando de arrogantes e incompetentes os coronéis. Não saiu da minha boca isso. Não, é geral. Todo mundo já tem conhecimento disso. Que estão criando um terror na Secretaria de Saúde do Estado. E isso nós não vamos permitir de maneira nenhuma. Militar nos quartéis, né, nos hospitais, unidades de saúde, são profissionais de saúde. Claro, é evidente. Eu vou estar sempre ao lado daqueles que foram às ruas, né, levantar a bandeira do governador Gladys Cameli, dos senadores, enfim, desse projeto que nós chegamos. Então, eu vou ficar ao lado dessas pessoas. E o que eu puder levar de informações corretas ao governador Gladys Cameli, eu vou levar. Porque eu também faço parte desse projeto. Muito obrigada, deputado Zé Bistene. Eu entendi o que ele disse. O senhor entendeu, governador? Pois é. Aqui no Notícias da Hora, você sempre sabe de tudo em primeira mão.